Eu particularmente sou pré-candidato a vereador, mas eu estou tentando para ser vereador. Vereador. Se eu ganhar, se Deus abençoar que eu ganho para vereador, eu vou tirar meus quatro anos de mandato, Sérgio. Agora o que eu acho, o descaramento grande, é uma pessoa se for eleita como vereador, aí quando dá com dois anos de mandato, se afasta para ser candidato a deputado. Poxa, meu, termina logo o teu mandato. Termina teu mandato, é igual eu vejo candidatos a deputado aí que ganharam para deputada, aí agora estão se afastando para ser candidato a prefeito. Fica uma coisa assim, a gente vê que claramente o povo está correndo só atrás do poder. Só do poder. Eu acho que é assim, se você ganhou para vereador, tire seus mandatos de vereador, tire seus quatro anos. Na minha opinião. Na minha opinião. Na minha opinião. Aí agora é vereador, é vereador. É igual o camarada às vezes que ganha, aí vai ser secretário, não sei o que. Porque não, moço, exerça o seu mandato, dê o secretário para outra pessoa que não, entendeu? Eu penso assim, se eu ganhar para vereador, durante dois anos, eu não vou me candidatar a deputado não. O povo confia em mim para eu ser vereador. E eu acho que o certo é esse. Na minha opinião. Aí a pessoa, não, agora você que ainda está deputado, não sei o que. Puta que menino, fica calado. Eu acho que é assim. Ganhou para vereador, tira para o vereador. É igual, teve uma pessoa aí que foi, eu não vou citar o nome. Ganhou para deputado, federal, que era para lutar pela classe. Aí o cara abandonou o coisa e foi ser secretário que não... Rapaz, é cada um. Vou ficar calado. Obrigado. Obrigado.